Olá, presidente Dutra, tudo bem por aqui? Adonia Soares. Aqui o governador Flávio Dino, eterno governador dos Maranhenses, ex-governador, pré-candidato ao senador. Governador, o senhor esteve aqui várias vezes na campanha passada, foi o governador mais jovem e volta agora com o serviço prestado muito à presidente Dutra, região, principalmente no setor da saúde. Qual a mensagem que o senhor traz agora? Mensagem de muita esperança e de mais conquistas. É por isso que eu estou aqui hoje, nessa reunião promovida pelo pré-candidato ao deputado, Remy, exatamente para sinalizar isso, que a nossa caminhada do ontem valeu muito a pena, muitos passos positivos em todas as áreas, na educação, com a implantação do IEMA, Escola de Tempo Integral, inclusive Escola Remy Soares, outras escolas que nós implantamos, reformamos sistemas de abastecimento de água, infraestrutura da cidade, com pavimentação de ruas, a construção da Câmara Municipal e essa grande consolidação do polo de saúde de presidente Dutra. Desde o início que nós reformamos o socorrão implantado pelo saudoso ex-governador Jackson Lago, ajudamos o município também com a reforma do seu hospital municipal e a implantação de novos serviços, como a Policlínica, Sorrir, também a Hemodialis, então nós temos essa trajetória. E ela serve exatamente para garantir a população de presidente Dutra, que com o apoio de líderes como Remy, como Antônio Pereira, como o Tema, outros líderes políticos que estão aqui reunidos, vereadores, ex-vereadores, também das cidades vizinhas, de que nós temos muitas conquistas para frente. O passado autoriza essa esperança e eu vim aqui hoje, sobretudo, para deixar essa mensagem, de que o futuro vai ser ainda de mais conquistas, mais trabalho, com seriedade, porque com a gente a população sabe, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, mas sabe que os resultados aparecem. E a pré-candidatura do Remy é fundamental para que essas conquistas possam continuar, exatamente porque ele tem as qualidades necessárias a ser um grande porta-voz da população de presidente Dutra e da região. Vim fazer essa visita especialmente para isso, para dizer à população que eu tenho muita confiança nesse jovem líder da região central do Maranhão. Ele tem uma origem familiar que mostra esse comprometimento com a política na cidade, seja pela figura do saudoso Remy Soares, seja também pela figura da prefeita Irene, de modo que hoje, com essa origem e, sobretudo, com as suas ideias, porque ele esteve comigo, nós conversamos longamente e eu vi nele, sobretudo, o mais importante, que é um coração dedicado à causa da população, a servir à população. A política não pode ser para os políticos se servirem. A gente está vendo muitos escândalos, inclusive, hoje, com recursos federais em vários lugares do Brasil e nós não queremos isso. Nós queremos pessoas que entendam que o serviço à população é o principal. E o Remy, quero muito que ele esteja no Congresso Nacional, bem pertinho de mim, sou pré-candidato ao Senado e ele, chegando à Câmara, tenho certeza que a gente vai fazer uma boa dupla lá no ataque contra os problemas e na defesa de soluções para o Maranhão, para o Presidente Dutra, para toda a região central do Maranhão. Tem algo... o senhor fez muito para o Presidente Dutra, como o senhor falou. Tem algo que o senhor queria ter feito aqui para o Presidente Dutra, para a região, e pela região que o senhor não deu tempo de fazer? Ainda não deu tempo de fazer, mas eu tenho uma meta muito especial, porque eu penso que a qualidade de vida envolve as políticas públicas, de um modo geral, sobretudo saúde e educação, infraestrutura, obviamente, mas também envolve o lazer, a diversão, as famílias se encontrarem, as famílias se reunirem. E eu gostaria muito, e com certeza vou destinar emendas para esse objetivo, o Remy também vai, para a construção de um grande parque ambiental, um parque ecológico, uma área de lazer, porque grande a altura do que o Presidente Dutra representa, para que com isso as famílias tenham um espaço para se reunir, para comemorar suas festas, como nós fizemos em várias cidades do Maranhão, é sempre um grande sucesso. E continuar a ampliar o polo de saúde. Acho que essa é uma vocação consolidada de Presidente Dutra, por ser um entroncamento de duas BR, da 135 e da 226, ambas passando aqui, e uma polarização econômica, que já se dá naturalmente com o comércio da cidade, setor de serviços da cidade. E, portanto, com certeza, além desse sonho do parque ambiental de Presidente Dutra, que não deu tempo, mas nós vamos fazer, com certeza, a partir do Senado, em parceria com o Governo do Estado, o Governador Brandão, com a Prefeitura Municipal, nós temos também esse sonho de continuar a consolidar, ampliar, melhorar o atendimento de saúde para o Presidente Dutra e para toda a região. Governador, há uma frustração da população de Presidente Dutra, frustração entre aspas, em relação ao governo do senhor, em relação ao restaurante popular. Esse restaurante vai sair agora no Governo Brandão, com o apoio do senhor, o apoio do Remis? O restaurante popular de Presidente Dutra, acho que está quase pronto, praticamente, está em obras. Está, finalmente, porque quando nós começamos essa expansão dos restaurantes populares, acredite, havia gente que era contra. e depois a gente mostrou, na prática, que esse era um grande programa e, graças a Deus, ele se consolidou. Eu, quando eu recebi o Estado, havia seis restaurantes populares, nós entregamos com 103. Agora, o Brandão, já entregando alguns que nós deixamos em obras, já entregou mais 30, tem 133, salvo engano, algo assim, e próximo a isso. E a meta do Brandão tem sido levar a todas as demais cidades, e eu olhei, conversei com ele, olhei na planilha, e olhei, Presidente Dutra, quase pronto, Presidente Dutra, quase pronto. Então, com certeza, em breve, tu vai poder pagar o almoço de um real para mim. Remis, fala para a gente aí dessa visita do governador. É um imenso prazer aqui estar com o governador Flávio Dino, pré-candidato ao Senado. Eu, como médico, só tenho a agradecer por tudo que ele fez por Presidente Dutra. A clínica sorriu, dando sorrisos no rosto das famílias, das pessoas, das crianças. O centro de amaldiálise fazendo o boom do desenvolvimento, deixando que as pessoas vão sair daqui para Caxias, se deslocando, sendo uma trajetória perigosa até. O restaurante popular que vai ser inaugurado, o IEMA, Felipe Camarão reformou aqui, em parceria com cinco escolas municipais. O IEMA tem a policlínica, com várias especialidades, vários exames laboratoriais, endoscopia, ultrassom. Então, eu, como profissional da Hora de Saúde, tenho só a agradecer ao governador Flávio Dino e dizer que o governador Flávio Dino foi o melhor governador para a Presidente Dutra e um prefeito até para a Presidente Dutra.